Pessoal, essas são as novidades do Cruzeiro, bastante notícia, bastante novidade, o Wesley finalmente vendido pelo time do Cruzeiro para o time do Internacional. O Cruzeiro vendeu 50% dos direitos econômicos do jogador, sendo assim o Cruzeiro fica com 50% ainda dos direitos econômicos, podendo vender futuramente os outros 50% para o Internacional ou para outro clube que ele possa se transferir. E o Cruzeiro ganhou 10 milhões com essa venda para o time do Internacional. O Cruzeiro que comprou o jogador por 16 milhões, mas vocês podem falar assim, o Cruzeiro está perdendo 6 milhões. Não, o Cruzeiro vendeu só a metade dos direitos econômicos, 50%, então o Cruzeiro pode ganhar ainda um lucro em cima dessa compra que ele fez no Wesley. Não deu certo, mas conseguiu revender e pode lucrar ainda um dinheiro, um valor econômico em cima dessa negociação que ainda detém 50% dos direitos econômicos do jogador, pessoal. E tem a situação do Vilauba e do Cifuentes, como falou o nosso amigo aí, o jornalista Samuel Venâncio, né? Eles podem estar estreando daqui uma semana. O Vilauba já está mais pronto, já está treinando com o grupo, mas tem que resolver a situação, tem que sair no bid também para estar estreando aí. Nicolau Camon também não quer colocar assim para eles entrarem já e se machucar, né? Porque eles têm que fazer toda a preparação primeiro para estar entrando, para estar estreando aí pelo time do Cruzeiro. Então, o mais provável aí é daqui uma semana, né? E a notícia aí que é muito interessante da noite, o Cruzeiro aí pode estar negociando a renovação do jogador Matheus Pereira, o camisa 10 do time do Cruzeiro. Notícia importantíssima, né? O empresário do jogador vai se encontrar aí com a diretoria para estar conversando uma conversa mais séria e negociando uma possível renovação de contrato com o jogador Matheus Pereira. Porque tem bastante clube de olho no jogador aí, pessoal, na Série A, o Palmeiras está de olho, bastante clube da Série A de olho no futebol do Matheus Pereira, que vem iniciando a temporada, né? Com o futebol excelente, o jogador tem se destacado aí, o jogador Matheus Pereira, pessoal. Essas são as notícias aí do time do Cruzeiro. Quero deixar aqui o link na descrição do Samuel Venâncio com essas notícias, né? Essas novidades. Então, já se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma notícia do Cruzeiro. Deixa o like que ajuda muito o nosso trabalho. Ativa o sininho das notificações e muito obrigado pela sua audiência, pessoal. Até o próximo vídeo. Tamo junto e um abraço a toda a nação celeste.